Música Bem amigos da Globo em todo o Brasil, nós temos agora aqui um convidado muito especial. Além do artista querido que ele é de todos os brasileiros, ele tem uma outra faceta que pouca gente conhece. É um excelente cozinheiro, por isso vem comigo, vem, porque a gente está agora indo para a cozinha do... Mauro Rosas, bom dia Mauro. Oi, alô galera da Globo, alô translumbrante Paulo Giovanni, você não sabe a alegria que você me dá, e é o Brasil inteiro de norte a sul, leste a oeste, com essa tua volta nós estávamos tão saudáveis com você. Obrigado querido, eu estou muito contente de estar aqui com você, viu Mauro. E eu estou tão feliz, olha até a Xuxa e o Jon Jon estão felizes, olha como eles olham para você. São esses gatos aqui, é? É, a Xuxa é essa angorá cor de rosa, com esses lacinhos lilases, um de cada lado, né? E o Jon Jon, ih, mas olha como ela fica de verde, hein? O Jon Jon é um siamês que... O Jon Jon é um siamês que... É Jon Jon mesmo ou é Joana Joana? Eu vou explicar para você, eu sou quase que vidente, o Jon Jon é um siamês que a Elisabeth Taylor me mandou de olhos violetas. Hum... E parece que eu estava adivinhando esse romance da Xuxa com o Jon Kennedy Jr. Sim. Porque eu coloquei porque eu achei ele uma graça, né? Ele foi eleito o homem mais sexy dos Estados Unidos. Mauro, sem querer fazer fofoca, tá certo? Sem querer fazer fofoca. Esse gato aí, esse Jon Jon, é Jon Jon mesmo? Não, ele é Jon Jon. É? Não é? Às vezes ele é estranho. Não, não, tudo bem, tudo bem, tá certo, tá certo. Quer dizer que de vez em quando esse gato me é um pouco mais desafinado assim. Totalmente, agora quem vai ficar muito triste, Paulo, que não sabia que você viria aqui hoje, é a Pipoca. Pipoca? É, Pipoca é uma boneca que eu trouxe do interior da Bahia, ela se chama Epifânia. Ah é? Mas já imaginou uma boneca com o nome de Epifânia? Realmente não fica bem, né? Como ela disse que gosta de dar os pulinhos dela, né? Plaque, 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 plaque. E ela dá só pulinho ou...? Ela diz que dá pulinho e deve ser outras coisas também. Dá bom dia, dá boa noite, dá boa tarde, tá certo. Então aí eu peguei outras coisas. É muito caridosa a Pipoca. Ela é muito caridosa. Tá bom, mas o Mauro, vamos então aqui no quadro, na cozinha do Mauro Rosas, a nossa receita inicial. Qual é a receita? A cada domingo eu vou fazer uma homenagem a uma personalidade de diversos setores. Tá bom. Hoje eu vou fazer uma personalidade, uma homenagem a uma personalidade de mulher espetacular, como pessoa, como atriz, que eu fiquei apaixonado por ela quando eu ainda era garotinho e a vi fazendo na extinta TV Continental, Santa Joana d'Arte. Quem é? E ela teve uma carreira longa, um pouco injustiçada e atualmente ela está fazendo o maior sucesso com uma dona Quirina no Pedra Sobre Pedra, que é a maravilhosa Miriam Pires. Miriam Pires, muito bem lembrado. Nosso carinho, nossa homenagem então a Miriam Pires. E vamos então ao suflê de palmito, viu? Minha amiga dona de casa, meu amigo, chefe de família, os homens também cozinham no domingo, né? Vamos cozinhar. Como é que é então? Vamos começar com os ingredientes, Mauro? Vamos. Suflê de palmito. Eu gosto de falar bem espaçado para a pessoa entender. Suflê de palmito. Você gosta de palmito? Eu não gosto muito não, porque é branco e roliço. Eu gosto de uma coisa assim, mas... Ah, mas deixa pra lá. Os ingredientes são duas colheres de sopa de óleo. Duas colheres de sopa de óleo. Solta aí duas colheres de sopa de óleo, Antônio. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Opa, duas colheres de sopa de farinha. Está chegando aqui. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Uma xícara de leite. Um palmito cozido ou uma lata pequena. Um palmitinho só? Não, pode ser aquele... Um palmito grossão grande, aquele palmito grosso grande. Você vai de palmito pequeno ou palmito grande? Depende do que eu vou comer, senão vai entulhar e não dá pra gente comer. Então, está bom. Um palmito cozido. Cozido ou uma lata pequena. Está legal. Três colheres de sopa de queijo ralado. Três colheres de sopa, né? De queijo ralado. Está chegando aqui. Já está aqui? Três ovos separados. Separados? É, tem que separar. Não pode ser junto. Tudo bem. Três ovos separados. Manda aqui três ovos, por favor. É. E sal a gosto. Tudo bem. Pouco sal, porque sal demais não faz bem à saúde, né pessoal? De jeito nenhum. Então, quem tem pressão alta é um perigo. É o meu caso. E agora, como é que faz esse suflê de palmito, hein Maurício? Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer? A minha amiga já está... E olha esse teu gato, quem acabou de fazer os patos todos derramados. Eles estão vendo você, estão todos salientes. Ai, que... Bom. Quebraram os ovos todos. Doutor, faz o avô. Pede a mocinha ali da limpeza pra tirar aqui. Ela não está aí. A pipoca hoje não está aí. Eu vou limpar mesmo daqui a pouco. Chá, Xuxa. Chá, João João. Bom, então vamos ver como é que a gente vai fazer esse suflê de palmito. Misture o óleo, a farinha, o leite e o sal. Misture o óleo, a farinha, o leite e o sal. E leve ao fogo brando até engrossar. O negócio, minha amiga, é engrossar. Mexendo sempre. Você mexe, mexe até engrossar. Retire do fogo. Junte as gemas uma a uma, misturando bem. Tem que misturar, né? Você mexer e misturar. Mistura aí. Mistura. Choco, choque, 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 choque. Junte o queijo e o palmito. E por último, junte as claras em neve. A sorante bateu a clara, bateu, poque, 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 poque. E as claras ficaram em neve. Misturando levemente. Asse em pirex untado por cerca de 35 minutos. Asse em pirex untado em cerca de 35 minutos. Forno médio e sirva coentinho. Aí você chama seu maritinho e diz assim... Dá um beijinho, dá uma bitoquinha. Vem cá, Godofredo. Eu preparei uma comidinha ótima pra você. Já viu que a tarde vai ser uma maravilha hoje pra ela e pra ele, né? Ela comendo o palmito dele e ele comendo o palmito dela, né? Que ela fez pra ele. Família que come palmito unida permanece unida, né, Mauro? Mauro, foi um prazer enorme, viu, meu amigo? Eu espero que você no próximo domingo nos traga uma outra receita tão boa quanto essa. Tem certeza que assim você fará? Domingo eu vou trazer a rosquinha da Rogéria. Olha, Mauro, faz favor, vamos deixar essa rosquinha de lado. E deixa essa história da rosquinha de lado, porque você já vê lá, hein, Mauro? Você não quer comer a rosquinha da Rogéria? Tchau, um abraço, hein, Mauro? Tchau, tchau, até domingo. Tchau, 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 tchau Tchau.